Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Roblox E antes de começarmos, vou pedir para vocês se inscreverem e deixar o like, beleza? Bom, estamos aqui em um simulador de musculação Que o nosso objetivo aqui, galerinha, é ficar bem forte, certo? Olha, eu já joguei esse mapa antes Quando eu comecei esse mapa, galera, eu era muito seco Eu era assim, ó Eu era desse jeito mesmo Aí eu fui malhando, né? E consegui ficar nesse corpinho aqui Agora eu vou malhar mais ainda para ficar muito mais forte, beleza? Então vamos começar aqui, né? Vamos começar a pegar o ferro aqui E ficar forte Deixa eu ver aqui se a pontuação está aumentando, né? Deixa eu ver aqui, cadê meu nome? Aqui Ah, pior que nem tem pontuação Pensei que tinha pontuação Mas beleza, galerinha, vamos malhar aqui E ficar bem, bem forte Mesmo Certo? Eu quero ficar igual esse Esse homem aí da estátua, né? Será que eu consigo? Será? Será? Bom, eu não sei, né? Ah, e aqui também a gente pode lutar, ó A gente pode chegar e bater alguém aqui, ó Só que esse menino é tão forte Ele é muito maior do que eu Ele não sente nem dor Olha isso Ele nem sente nada Eita O menino ali me deu uma porrada E eu morri Deixa eu ver aqui se eu consigo bater nesse Olha, o daqui eu já consigo, ó Mas não estou nem tirando vida Por quê? Estranho Dá para tirar uma vidinha Será que eu estou muito fraco? Olha isso Meu Deus Eu acho que é porque eu estou muito fraco Eu tenho que malhar bastante aqui Para ficar mais forte, né? Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que é que eu aguento pegar, né? Meu Deus Olha essa menina Eu comecei assim mesmo, galerinha Comecei bem cedo Deixa eu ver Eita Eita, eita, eita Tem um gigantesco aqui, né? Ah, galerinha O mal aqui que ninguém deixa E eu malhar Vou ficar toda hora me batendo O mal é esse, né? Mas beleza Vou ficar bem forte uma hora E eu quero ver o que é que vai me bater Vamos lá Será que eu estou crescendo? Olha, eu estou achando que eu estou a mesma coisa, hein? O que é que vocês acham? Eita, eita O menino vai me bater de novo ali Quer ver? Quer ver ele aí, ó? Meu Deus Aí vai ficar impossível desse jeito, né? Ó Tinha perdido meu cabelo Deixa eu ir aqui na esteira Para ver se eu consigo, né? Olha, galera Eu não sei se eu estou ficando mais forte Ou não Não faço a mínima ideia, né? Deixa eu ver aqui Se a esteira pelo menos ajuda, né? Vamos lá Eita, galera Essa esteira está muito rápida Não tem como Diminuir um pouquinho aqui, não Será? Ó, vou ficar bem longe aqui E vou malhar para ver se Eu fico um pouco mais forte, né? Porque eu não estou sentindo diferença, não Não vou mentir Eu estou achando que eu estou a mesma coisa Vamos lá Ou talvez, né? Seja impressão minha Talvez eu esteja ficando mais forte E eu não esteja percebendo, né? Será, galerinha? Aqui eu estou Seria legal se eu tivesse uma pontuação aqui do lado, né? Aí Dava para a gente ter um pouco de noção Mas não tem Olha, mas eu acho que estamos tendo resultados sim, hein? Será? O que é que vocês acham? É, eu acho que eu estou crescendo um pouquinho, hein? Olha o tamanho do ferro que aquele menino pega Meu Deus O que é que pega o ferro daquele tamanho? Tem que ser muito forte Eu vou tentar bater nesse menino aqui Mas acho que eu não consigo, não Ó, eu tirei uma vidinha dele ali Um pouquinho só de vida E deixa eu correr, né? Se não ele vai me matar Mas eu acho que, galera É que eu consigo derrotar esse meninozinho aí, ó Aquele gorizinho pequeno Esse aqui eu não sei se eu consigo Aí, ó Daí não consigo, uma porrada só eu morro Mas Aquele menino ali Eu acho que Talvez, né? Eu Conseguiria derrotar ele Deixa eu ver Deixa eu ver aqui se eu consigo bater Não dá aqui Será? Não estou nem tirando vida Poxa, é por que eu não estou tirando vida, hein? Ah Vai entender, hein? Vai entender Deixa eu 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 É porque Assim, galera Eu não sei Se é porque eu estou muito fraco E eu não estou conseguindo derrotar ninguém Ou é porque eles são É Ou é porque eu estou batendo errado, né? Alguma coisa eu estou fazendo Esse menino está com ele atrás de mim, né? Deixa eu me mandar aqui Antes que ele me pegue Aí, ó Olha isso Ele está bem longe de conseguir me bater Vai entender, né? Beleza Deixa eu me mandar daqui, né? Vou ficar um pouco mais distante E vou Malhar Para ver se eu fico um pouco mais forte E olha aqui nesse mapa É Não tem muita gente forte, não, hein? É contando de dedo Que tem Tipo, pessoas muito fortes No caso Aquele menino ali De blusa preta E aquele ali Sem camisa Eu acho que é Os dois mais fortes O restante é tudo Assim, um pouco mais forte do que eu, né? Mas não muita coisa Olha, eu vi um menino aqui Tentar me bater, ó Olha, esse menino aqui só tem altura Não é possível que eu vá perder para ele Não é possível Ó, eu consegui tirar bastante vida dele, hein? Galerinha, ele só tem altura Ele não tem músculo Será que eu não vou conseguir derrotar ele? Não consegui Mas cheguei perto Cheguei perto Mas isso aí foi errado, viu? Isso aí foi errado Porque ele não tem músculo, não Ele só tem altura Então vamos ver se eu consigo derrotar ele aqui agora, ó Eu vou bater Vou bater nele pelas costas Ele não vai nem voar Eita Vamos lá, galerinha Olha aí, ele vai tentar correr, hein? Consegui derrotar ele Apesar que ele já estava quase morrendo, né? Tava um pouco a vida Mas pelo menos eu consegui derrotar um, né? Pelo menos um deu certo Beleza Vamos malhar mais aqui, né? Ficar mais forte Eita, galerinha Olha aquela estátua Olha esse... Ali eu acho que é um... Um... Um nobe, né? É ver o menino de novo, ó É ver o menino de novo Vou me preparar aqui Coloquei eu E tá pegando esses ferros aí, ó Será que podemos comprar? Vou aqui no shopping pra ver, né? Só que eu não sei onde é que fica o dinheiro aqui Ixi, galerinha É robux, ó É robux Tudo aqui é robux Misericórdia Então não dá, pessoal Não dá pra... É... Pra comprar um ferro Maior, né? Seria legal se desse Mas... É robux Então não dá muito certo, não Olha, eu vou ver se eu consigo bater esse menino aqui, ó Será? Ó, eu não vou pra lá, não Que ali tem um... Um gigantesco ali, ó Aquele menino de azul Ele vai bater em todo mundo Que ele é mais forte dali E... Beleza, galerinha Ó, esse ferro aqui eu não consigo pegar Eu acho que eu tenho que comprar, né? Então, deixa eu ficar aqui no meu ferrinho mesmo Vou ficar... Tentar ficar forte, né? Apesar que vai demorar bastante Porque esse ferro... Não é um dos melhores É ferro de iniciante Mas... Né? Pelo menos a gente tá ganhando um pouquinho de massa muscular Hehehe Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá E eu acho, galerinha Que pra ficar daquele jeito ali Bem fortão A gente teria que gastar alguns robux Né? Eu não tenho muita certeza Mas eu creio que sim Eu acho que esse menino ficou... Forte desse jeito Com esse ferro aqui, né? Ele teve que comprar um ferro maior E o ferro maior É... Robux Né? Na verdade, isso aqui é speed Aqui é proteína Ó, me mataram Hehehe Enfim, galerinha É... Olha, eu vou ver se eu consigo derrotar esse menino aqui, ó Esse menino é bem fraquinho, ó Será? Será que ele... Quer dizer, eu não sei se é bem fraquinho não, hein? Parece que ele é mais forte do que eu Ah! Óbvio que é mais forte do que eu Meu Deus, hein? E olha que a gente é do mesmo tamanho Praticamente Galerinha Hehehe Vamos lá Vamos malhar aqui Ó, eu vou ver se eu consigo bater nesses dois aqui, ó Aí, ó Meu Deus, mesmo... Ah, não, não foi ele, não Foi esse de... De rosa aqui que me... Que me matou, né? Hehehe Porque... Esse magrão aqui Ele jamais ia conseguir me derrotar Até porque eu sou muito mais forte do que ele Olha, eu vou bater nele aqui, né? Ele tá correndo, hein? Olha isso Ele já tá quase sem life Hehehe E aí, galera Ele tá correndo Ele não quer morrer, não, hein? E aí, cara Não vai ter escapatória pra você, não, hein? A menos que venha alguém Muito mais forte do que eu E me mate Aí, tudo bem Aí Hehehe Consegui derrotar ele Hehehe Que da hora, hein? Mas, bom, galerinha É isso Vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Não deu pra gente ficar muito forte, né? Quer dizer, a gente não ficou Não sei, galera Nem sei se a gente conseguiu ganhar massa muscular aqui E se Por uma aventura a gente conseguiu Foi muito pouco Beleza? Porque a gente precisa de uns Robux Pra ficar mais forte, né? Mas é isso Deixa o like aí Se inscreva no canal E até a próxima Fui E aí Obrigado.